Tá gravando? Então vai atrás, vai do meu lado aqui, ó Vai um pouquinho pra frente, vai Fala pra câmera Oi mamãe, tô andando a cavalo Aqui ó, João Oi mamãe Tô andando a cavalo Tô andando a cavala Cavalo 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 É O papai O João Pedro E o André que tá filmando Viu? Tá pegando bem? Ih Tá Não vai pensar, pra se filmar você tem que botar a câmera aqui Viu né? Ô mãe Fala pra mamãe Hã? Fala pra mamãe O que que você vai tá fazendo? Tô andando a cavalo mamãe Como é que fala aqui? Ihá Ihá Deixa eu mostrar a vista aqui Estamos aqui nas colinas de Atibaia Atibaia Ar puro Céu azul E muito bandido Certo gente? Certo Mas nós vamos vencer essa batalha Dá beijo Manda beijo pra câmera Beijo câmera Manda beijinho Carcião Tá no plano geral? Tá aparecendo Tá Bastante? Tá Vou parar um pouco Tá Tchau 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 Tchau